Fala turma! Começando mais um vídeo aqui no canal do Vinicius Featherzone Eu tava querendo saber o que eu ia gravar pra vocês Mas não tinha o que gravar Tava, graças a Deus, tava trabalhando bastante E agora tem O carro me quebrou, deu pane elétrica em cima da Regis Em cima da Regis Vou mostrar pra vocês onde eu... Lá é o rodoanel Olha lá Aqui é a saída pra carro que eu tô E essa aqui é a saída pra caminhão pra Regis Aí tamo aqui Eu... A hora que eu saí da Avon Eu peguei a marginalzinha Fiz o retorno pra vir em sentido Jundiaí O carro apagou o painel O painel não tava funcionando Esperar os caminhões passarem Aí o painel parou de funcionar Os ponteiros O marcador de quilômetro também pagou E o carro normal Desliguei, ela ligou normal Só que o painel tudo apagado Aí o... Caminhão bonito Aí... Beleza, normal Aí tava vindo Aí... Depois que eu saí da Bandeirantes Peguei o rodoanel Ela apagou o som O som eu tava citando música Para o adicionar Deu um tum Para o adicionar Aí passei o pedágio da Regis De... Chegando em Cotia ali Primeiro pedágio Ela começou Aí eu parei no pedágio A lenta dela mudou Ficou oscilando Aí a hora que eu peguei A saída aqui pra Regis Parou de funcionar Vai vendo? Aí ela parou de funcionar Aí eu... Soltei o bolo da bateria ali Nada Aí eu tenho seguro Eu chamei o guincho Chamei o guincho da rodovia Pra ele me arrancar da pista aqui Vai vir um cara Tá bom Pegar essa carga aqui também Eu preciso esvaziar o carro Antes de chamar o guincho Também Eu preciso sair da pista É o guincho da pista Aí eu preciso Tirar essa carga daqui E passar pro rapaz Que vai vir pegar Segundo Aí Os dois encaminhados Aí eu chamo o guincho da seguradora E levo o carro pra Cabreú E é isso aí Tamo aqui Não pode desanimar Acontece Bora que bora Galera O rapaz tá vindo buscar a carga já Acabei de descer a carga aqui na pista Eu queria ter chegado ali Mas não deu Apesar que não ia ter como virar ali também Aí tamo aqui Na beira da Regis Esperando Vou aproveitar que eu tô na beira da pista Vou flogar então Olha esse costeleixo vindo aí O bicho tá vindo no quente Chama Se a vida te dá limão Faz um suco Uai você tá doido Acabei de trepar no guincho Levar a Fiona embora Tá doido O rapaz tá apertando ali As cintas E bora pra cá Chegamos Dá um salve aí parceiro O Alessandra O Alessandra é o guincheiro Vai sair no vídeo Vamos dar um salve aí pra galera Isso aí foi o chofer Aí chegamos na oficina aqui do Juninho E vamos ver o B.O. que tá acontecendo né Ele tá fechado Mas ele disse que vai mexer no carro pra ele depois Aí ó Ela cansou dessa vida Queria descansar Então tá aí uai Descansando Aí galera Eu vou mostrar pra vocês Onde tava o defeito aqui Que me deixou na mão Ai ó Ó o que me deixou na mão Na Regis Ó Tava dando curto no fusível Aí ele Desmontou Achou o defeito ali ó E o começo do vídeo Foi na segunda-feira Hoje é Terça Terça Quarta Hoje é quarta Terça foi feriado Aí ele tinha trocado o fusível Achou que não tava em curto Aí ontem eu fui dar um rolê Aí o carro começou a queimar o fusível Aí eu já Encostei pra ele arrumar pra mim Aí ele já achou aqui ó Um polo é um polo Não tem nada a ver Entendi Esse aqui é o eletricista Os caras irmão aí tá brigando Vou falar pra você Esse aqui é mudinho Aí ele achou e tá O que você tá aprontando aqui tio? Olha os maridos que a prima arruma Vai vendo Olha lá Olha aí Se você quiser um eletricista normal Você vem aqui ó Falando isso a combi do meu sogro O motor de partida vai pro pau hein Vou indicar pra você Hoje eu fui dar umas partidas Um par de vezes Certeza Tá indo pro pau A sorte que eu levei um primo meu Pra me ajudar Eu não fiquei desligando Pra não estragar na minha mão Manja Eu não bine Você quer ir Eu tenho o que acontece Vou sowas Qual ascensão Não mechwala Vou passar Ou até flavor Vamos lá Vamos lá Ou vamos lá